Música 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 Está muito, muito vento Mas não estou bem a ver o vento que está Está muito frio Aquela árvore ali Música Está muito, muito vento Olh A árvore toda Música 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 Vocês vão com vocês, já sei ver o que eu tenho, agora tenho a casa de palentina, tenho aqui a louicineta do dom de prova, uma forma para o fibra, estou com um palinho doce, vou agora levantar os tubos, para para mais claridade, e hoje vai ser esta rotina, está muito, 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 muito verde, tanto que eu nem vou abrir as janelas, senão está muito verde, e eles vão ouvir o amarelo, como vocês estão a ver aqui, as flores, é um dia lindo mesmo assim, de sol, só que o problema é este vento, a Bonnie está ali, já papou, agora vou organizar, vou fazer a cama, vou lavar ali uma roupa, vou abrir ali o store também, e vocês vão me acompanharam, já dobrei aqui a roupa, vou pôr aqui nos cabides, se eu tiver cabides, não sei mais, nem sempre há cabides, nem sempre há cabides, para deixar aqui o cabelo, porque não é muito, muito bom, mas prepara que eu tenho cabides, só que os meus estão sempre, são focoados, mas eu não sei se vocês acharam, eu não sei se ainda o que eu referi, ou não, com as minhas vidas anteriores, eu vou, vou para o Norte, a fazer a viaja ao Norte, este sábado, hoje é terça-feira, e então vou ter que fazer a balada, porque tenho que ir trabalhar, eu vou ter férias para o Norte e para o Norte, eu vou amar, amar, para o Norte e para o Norte, porque vai ser linda, e vocês estão, eu gostava muito de ir à espera, muito linda, e vocês vão sempre conseguir, já não vou lá, derivada à pandemia há 3 anos, eu não vou sentar bem nada, e é isso, vou fazer até a minha, a toa, ali, não vou abrir, porque hoje é para esquecer, vou o saco dos tapetes, vou pendurar a roupa do trabalho, aquela roupa é a farda do meu trabalho, que agora não vou usar, e é assim a esposa estar ali dentro, e é isso, beijo! Um batido de abacate em açúcar, pronto, porque eu pedi a pôr canela, mas fiz com açúcar, e isto é o meu caizinho ricotta, que eu amo, vou pôr um traço de mel na pezinha, e a bolacha, duas bolachas trituradas, e estes pretinhos vermelhas, vai ficar muito bom! Já tomei as amolecidas destas bolachinhas, que parece uma bocadinha, agora, a gente vai usar pelos pôr canela, e a bolacha, e é isso, que parece uma bocadinha, e a bolacha, o que vai usar, vai estar aqui ganhada como pôr canela, e este mel está E vou pôr aqui os meus frutinhos para nós, que é o pão. Não vou gastar toda, é só um bocadinho porque eu gosto de fazer esse sumo. Vamos ver se há muitos outros. Já tinha pouco, já não dava para fazer o sumo. E é isso, este é o resultado. Podem pôr um pouco de canela, podem pôr açúcar, eu nunca pego. Pessoalmente gosto de comer o trago do mel. E com o batido de abacate é muito mais. Depois sim vou arrumar esta cozinha toda. Mas primeiro vou ter tudo como é que já são dez e meia. Acho que o misto estava a congelar estes frutos vermelhos. Eu pus no microondas para descongelar um bocadinho. E melhorou com eles. Descongelou mesmo aqui os morangos. E agora vou misturar. E vai ficar aqui top. Este é o sabor do queijo. É tipo queijo fresco. Não sei se já experimentava com as ricotas. É muito bom. E dá para tomar saladas com abacate. E não faz mal. E alimenta. E como eu meto também este bocadinho de biscoito. Para não estar tão pobrezinho. Ou pode ter um bocadinho de torrada. E vou experimentar. Hummm. 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 Está um bocadinho verde. Hummm. O outro estava mais maduro. Hummm. Hummm. Mas tem muita vitamina. Em vida assim. Bem chato. Hummm. 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 Eu vou fazer contos que vale para comprar e relacionar ao círculo. Vocês vão com 15 minutos na panela. Vou colocar aqui dentro desta, que é a minha panela preferida. Vou colocar aqui dentro desta, porque eu amo fazer muito. E é assim que fica. Estes panos são bons, porque a gente faz sabor. Eles absorvem muito, estes microfibras. Vou colocar o rosto. Vou colocar o rosto. Vou colocar o rosto. Vou colocar o rosto. Vou colocar o rosto na panela. Não é muito. Vou ficar espesso. Vou deixar assim um pouquinho. E vai. Agora vou temperar os bifinhos. Ainda não é limpo isto. Mas é isso. Eu gosto deles assim. Não gosto deles completamente descongelados. Porque eu acho. Não sei explicar. Mas eu acho que hoje vou desculpar o resto na frigideira. Mas é isso. Agora vou colocar aqui também um bocadinho. Vou colocar o rosto na panela. Vou colocar o rosto na panela. Vou colocar o rosto na panela. Aqui também um bocadinho. Vou colocar o rosto na panela. Vou colocar aqui sal. Porque ele nunca vem temperado. Eu gosto isto. Bem temperadinho. É de só sal. Também há quem faça é com leite. Pronto. Isto agora com o calor vai derretendo. É muito, muito gostoso. Eu amo esparrado. É capaz de comer bué esparrado. Agora vou buscar o bifinho. Eu tempero na frigideira. Sempre foi assim. Este ainda está muito. Ficam para logo. Este aqui é que já dá. Vou separar este. Agora vai para a frigideira. Afinal tinha bifos a mais. Eu vou meter aqui uma pitadazinha de sal. Gosto de pôr aqui também. Doce. Eu faço normalmente tudo a olho. Tudo a olho, Susana. Não é assim desta forma. Ups. Agora aqui os dois bifinhos. Ficam já para a noite. Por causa deste mini acidente. Caiu aquilo tudo. E se calhar vai ficar um bocado temperado a mais. Estes meus pratos. Ficam gostosos à minha mão. São coisas que acontecem. Por só usar uma mão. Quando se grava. Não é? Estes aqui ficam para logo também. O meu esparrado está a topo. Ainda está a perreter. A perreter aos pouquinhos. A aumentar aqui o lume. O gás deve estar a acabar. Não é assim. Não é? É. Isso. Este vai ser um homem sim dois. Está bem. É. É. Há quem faça arroz à parte também, para poder esparrar por cima, mas eu também gosto. Estou achando até essa esparrada daqui, o sabor do olhinho, que eu amo. Vou dar aqui. Dar aquele travezinho. Ficou líquido, não era suposto que podia ter custo um bocadinho de maizena para encorçar, mas eu gosto assim, e o pimentão doce é uma fruta sem beber. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 porque vou montar esta roupa e vou para o aniversário vou almoçar fora e vou gravar tudo para vocês e depois vou iniciar outro vídeo e é isso se gostaram deixem aqui um comentário em baixo e deixem um like não se esqueçam de ativar as notificações para receber alguns vídeos beijo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.